Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Começou a valer hoje a lei do farol baixo, andar com o farol desligado nas rodovias federais e estaduais da multa, mesmo durante o dia. A M450, pouca gente sabe, mas a Avenida do Turismo é uma rodovia estadual. E a ação educativa do DETRAN começou por aqui. Os motoristas foram orientados a ligar o farol. Toda vez que você está numa rodovia, o farol baixo aceso. É novidade para você? Com certeza. Ficou sabendo agora? Com certeza. A partir de hoje já? É, vamos imprever agora. Agora é lei. Os motoristas precisam circular com o farol baixo ligado, mesmo durante o dia. A medida vale para as rodovias estaduais que ficam na área urbana da cidade e também para as vias de trânsito rápido. O motorista que for flagrado com o farol apagado paga a multa e ganha pontos na carteira. A multa é de R$ 85,13, mas pode chegar a R$ 130,16 em novembro. A infração prevê quatro pontos na carteira. Agora de manhã eu esqueci, aí o pessoal lá na barreira deram uma avisada para mim lá. Pô, o farol liga aí, a gente foi e ligou. Aí agora já está tudo certo. Motoristas que trafegam pela ponte Rio Negro, por exemplo, também precisam ligar o farol. Hoje, pela manhã, quase ninguém obedeceu a legislação. É obrigatório também para quem trafega pela avenida Torquato Tapajós, a partida rodoviária e a avenida das Flores. Sem esquecer das rodovias AM-010, BR-174 e 319, a partida rotatória da SUFRAMA. É uma lei benéfica, ela vem beneficiar porque está comprovado cientificamente que o veículo, mesmo durante o dia, se estiver com a luz baixa, acesa, a visualização é bem melhor. Com isso, iremos evitar principalmente aquelas colisões frontais em caso de ultrapassagens. Nas barreiras da Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização já começou. Só nessa, perto da Ciasa, 40 multas foram aplicadas pela manhã. E os corpos das duas vítimas do acidente aéreo de ontem em Apuí foram encontrados na manhã de hoje por moradores da cidade. A aeronave caiu em uma área de garimpo na divisa entre Apuí e Borba. Uma das vítimas é José Pereira da Silva, conhecido como José Cumprido. Já o piloto do avião ainda não foi identificado. As causas do acidente vão ser investigadas pelo Seripa 7, órgão da aeronáutica. Dez pessoas levaram mais de R$ 290 mil em dinheiro durante mais um sorteio especial da nota fiscal amazonense, realizado nos estúdios da TV em Tempo. O sorteio foi ao vivo no programa Agora. Dez ganhadores e as entidades sociais faturaram R$ 294 mil do segundo sorteio especial da nota fiscal amazonense. Foram quatro prêmios de R$ 10 mil, três de R$ 20 mil, dois de R$ 30 mil e o prêmio máximo de R$ 50 mil. Na tela, o nome do sortudo, que solicitou o CPF na nota e faturou a bolada. Nós já sorteamos mais de 20 mil prêmios e já distribuímos quase R$ 5 milhões para entidades e também para os cidadãos que confiam na campanha. É interessante dizer que tem pessoas que nunca ganharam nenhuma rifa e ganham R$ 20 mil, R$ 30 mil, R$ 10 mil, enfim, R$ 50 mil como aconteceu hoje. Entre as entidades beneficiadas hoje estava a Casa da Criança, que ganhou R$ 4 mil. Nós trabalhamos com 320 crianças e essas crianças têm todo um apoio integral, tanto da parte educacional, quanto da parte social. Então a gente precisa de alimentação, precisa dos reparos físicos na instituição, precisa pagar os funcionários que colaboram com a gente nesse trabalho. Mais de 204 mil pessoas estão cadastradas na campanha da nota fiscal amazonense. Os objetivos da Secretaria de Estado da Fazenda são evitar a sonegação de impostos e aumentar a arrecadação do Estado. Eu sou o Walter Frota e esse foi o Boletim Tempo.